Fala galera, aqui é o Player Brian e nesse vídeo eu vim trazer pra vocês o jogo da final da Libertadores entre Corinthians e Boca Juniors aqui no FM23 Beta, ainda estamos na Beta hein galera. Antes eu vou contextualizar um pouco a temporada, então se você quiser já pular pro jogo aí fica à vontade. Nessa temporada aqui eu acabei vendendo, deixa eu pegar aqui o histórico de transferência, eu acabei vendendo o Juliano, esse Felipe Augusto eu contratei ele e já vendi no meio da temporada, fiz 40 milhões, 34 né no caso, olha lá o Juliano também, tá velho, mas eu vendi porque meu time tava caindo num abismo financeiro aqui ó, e aí eu não ia ter dinheiro pra contratar jogador livre, por exemplo aqui ano que vem vai vir o Felipe Luiz, o Vitor Luiz, dois lateral esquerdo que o Corinthians é muito deficitário aí nas laterais né, tipo assim a hora que o Fagner aposentar também na direita já não vai ter lateral também. Uma surpresa muito grande foi o Júnior Moraes, olha aqui os números dele, 39 jogos, 25 gols pelo Corinthians, é uns números muito absurdos, tipo assim, eu não esperava né, que o cara fosse tão bom assim, fez muito gol e inclusive ele foi convocado pra seleção brasileira, o cara foi convocado galera, você acredita nisso? Deixa eu pensar o que mais, a formação que eu costumo usar é essa aqui, o melhor jogador do time parece ser o Yuri Alberto né, o Paulinho também, mas já tá caindo pra caramba aqui os status, é, todo FM é assim né, os jogadores velhos aí começam a cair muito os status deles, vou mostrar aqui agora a minha tática, é, com posse de bola eu tô usando isso aqui, vocês podem pausar o vídeo aí e dar uma olhada, eu usei essa tática desde o começo do, da temporada, eu mesmo criei, na verdade sei que você clica lá no Genge Press né, e aí ele já cria uma padrão, aí eu nem sei se eu mudei alguma coisa, eu acho que o ritmo aqui não é o mais elevado, eu coloco no mais elevado, sempre mentalidade positiva, em transição aqui, jogar pros laterais, pro zagueiro, é, contra-atacar, contra-pressão, distribuir rapidamente aqui, eu diminuí o ritmo de jogo, eu não coloquei nada, sem a posse de bola, eu também tentei evitar dar instruções né, mas a linha é bem alta, o que mais, aqui também eu evitei né, dar instruções de ser mais expressivo, de driblar mais, que normalmente eu vou ajustando aí durante a temporada, mas, eu vou mostrar aqui a agenda agora, essa temporada foi tão boa que eu nem mudei nada, olha aqui o Paulista, 7x0, 5x0, 2x0, 4x0, tipo, nossa, eu tava destruindo mano, aí depois que o Juliano saiu, deu uma desequilibrada aqui no time, começou a empatar, empatar, perdeu um jogo, mas tipo assim, o jogo parece que tá fácil né, mas tem uma coisa aqui que eu achei bem embugada mano, que é o Flamengo, olha aqui os números do Flamengo, 3 empates e 4 derrotas só, tipo assim, eu fiz uma das melhores temporadas aqui da vida, e ainda vou perder pro Flamengo, tipo, é complicado, isso porque eu ganhei no confronto direto ó, agora falando um pouco aqui da Libertadores, como que foi, é, na Copa do Brasil antes, Copa do Brasil eu perdi, é, pro Palmeiras, se eu não me engano foi nos pênaltis, acho que foi nos pênaltis que eu perdi esse jogo aqui, é, a Libertadores, fases, deixa eu ver aqui as fases, ó, pra mim o jogo mais difícil foi esse aqui contra o Vélez, ó, esse aqui eu achei que eu tinha perdido, sério mesmo, esse aqui eu achei que tinha dado merda, véi, tipo assim, o primeiro pênalti eu que errei, aí eu já fiquei como, nossa, já era, véi, perdi a Copa do Brasil e agora a Libertadores, mas eu consegui passar na semifinal, eu atropelei o Atlético Mineiro, atropelei o Atlético Mineiro, e agora a final contra o Boca, outro jogo importante aqui, que vale ressaltar, foi a final do Paulista, contra o Santos, 6x0, véi, é, bem inacreditável esse resultado aqui, mano, foi um jogo muito louco, gol pra todo lado, ó, dois do Júnior Moraes, o Júnior Moraes fez um gol de cobertura aqui, Juliano também, Michael, e o Fausto Vera fez um golaço também, mas então é isso, vamos pra partida contra o Boca Júnior, a escalação vai ser essa daqui, eu gosto de jogar com o Renato Augusto aqui, na ponta direita, já que não tem o Juliano, o Juliano que tava jogando aqui, mas o Renato Augusto também, revezando com ele, é, Michael, Paulinho, Cantillo, é, o Fausto Vera também pode jogar, tá, mas eu vou jogar com o Cantillo esse jogo, Roger Guedes, Yuri Alberto, Bruno Mello, é o melhor lateral esquerdo que eu tenho, segundo é o Lucas Piton, terceiro é o Fábio Santos, no começo da temporada até que o Fábio Santos era bom, mas agora tá muito ruim, é, o Gil eu vendi também, vale ressaltar, que eu lembrei agora, o Corinthians, querendo ou não, ele tá cheio de zagueiro, ó, é, Raul Gustavo, Robson Bambu, e o Robert Renan, esse cara aqui também é uma promessa, né, ele vai ficar muito bom, olha aqui o potencial dele, então vamos lá pra partida, é, só o que faltava, perder pro Boca, bem na final, é a primeira final de Libertadores aqui do FM23, e vamos torcer pra dar certo, né, temos de demonstrar a todos que os recentes elogios que recebemos são justificados, hoje em dia em espetáculo em campo, gosto de usar essa, motivou todo mundo, muitas pessoas concordam que a sua vitória sobre o Nacional foi o ponto alto do percurso do Corinthians, diria que sim, amigo, pode revelar que instruções irá dar aos seus jogadores, vamos jogar positivo e mostrar por que merecemos ganhar essa competição, o problema é que é um jogo só, né, velho, é muita sorte também, compreendo como se sentem os torcedores, bora, começa o jogo, né, deixa eu ver aqui, tá no resumo, eu vou deixar no resumo mesmo, não vou pôr no largado não, senão o jogo fica muito grande, o Cantillo aí joga muita bola, Bruno Mendes, Bruno Melo, mano, as animações aqui do FM23 estão bem diferentes também, principalmente ali nos passes, como vocês podem ver, nos chutes, a rede, muita coisa mudou, não sei como é que essa bola chegou pro Yuri Alberto, né, quase já saiu o primeiro, dois minutos de jogo, mas combate bem, já fez vários, caramba, velho, vamos, eu não vou dar nenhuma ordem aqui ainda, tá todo mundo bem motivado, mas o time do Boca é forte também, viu, você é louco, nossa, nossa, Roger Guedes, vou colocar em tela cheia, que eu esqueci de deixar em tela cheia, Roger Guedes, esse que golaça no cantinho, eu não tava acreditando que isso aí ia sair gol, é um a zero, acho que a gente vai ganhar, hein, não, olha a tabelinha, velho, você tá maluco, é isso, agora é só manter, é só manter, mas nós vamos ficar atacando aqui, principalmente depois que você faz um gol, o time adversário sai mais pro jogo aí, dá pra fazer mais gol ainda, mas ó, meu time até que não vai tanto pra cima, para bem a bola, procura manter a posse, ai, Gilberto, meu Deus, acabou, Gabriel da Libertadores, meu amigo, que golaço, só golaço do Corinthians, essa formação aqui é muito monstra, velho, tá maluco, isso que eu vi um pessoal falando que o Gengi Prez não tava bom, mas, o que que tá bom então? olha o passe cirúrgico, oh, mas o Yuri Alberto, ele é muito monstro, muito monstro, muito monstro, só chute de primeira, olha aí, sete chutes contra um, 66% de passe de bola, eu não sabia que eu ia amassar assim não, eu achei até que eu podia perder, achei até que dava pra perder esse jogo, mas vamos ver, futebol é uma caixinha de surpresa, segundo tempo, eles ainda podem acabar com o jogo, Roger Guedes, direto o Roger Guedes chega aqui, e isola a bola, parece ele na vida real mesmo, e esse futebol manager aqui, o 23, foi o que eu vi mais mudança pro anterior, tipo assim, do 21 pro 22, eu não via tanta mudança, principalmente no 3D ali, nas animações, na física da bola, mas agora mudou muito, do 22 pro 23, foi o que eu mais senti mudança, tipo assim, mais do que do 19 pro 20, mais do que do 20 pro 21, e mais do que do 21 pro 22, o 22 pro 23, foi o que mais mudou, 10 chutes, contra 1, Yuri Alberto, joga muita bola, velho, o Paul Gustavo Mosquito, no segundo tempo, deixa eu ver quem mais, ó, eu vou, eu esqueci de falar também, o Fagner tá machucado nesse jogo, por isso que o Rafael Ramos tá jogando, olha o Gilberto, hum, eu vou mostrar a escalação deles aqui, Benedetto, Oscar Romero, Mangoni, Fernandes, Ana Varela, não dá pra ler direito, mas enfim, tá aqui a escalação deles, o Villa é muito bom também, será que tem um jeito de fazer isso aqui ficar aparecendo, durante a jogada, na jogada sempre fica transparente, vamos lá, no banco de reserva, quem que pode entrar, o Fausto Vera pode entrar, e o Mosquito, deixa eu ver, acho que só, aí o outro vai ser por necessidade mesmo, a outra substituição, o Gilberto aí, como vocês podem ver, mais um chute monstro, já tô acostumado, mas, pra quem não viu esse cara jogar, o cara é monstro, muito bom, aqui no FM 23, tipo assim, ele sempre bate de primeira, de esquerda, de direita, e é sempre gol, o cara é muito bom, sempre gol é modo de dizer, mas ele, converte bastante, aí o chute em gol, vou mostrar os atributos dele, olha aqui, ele não tem tanto primeiro toque, é 12 só, mas mesmo assim, de primeira, de esquerda e de direita, é gol, 14 de finalização, ele é, o forte dele é o, corpo né, aceleração, velocidade, posicionamento é bom também, o cara é monstro, era pra ele, ele ter evoluído mais né, eu não sei se as instalações aqui do Corinthians, estão muito abaixo, era pro pessoal, tá evoluindo mais, o Adson mesmo, tá bem ruim ainda, eu acho até na vida real, ele é melhor do que aqui, o Adson, aqui ele quase não serve, pra ser titular, passe errado do Michael, começa a jogar, joga lá atrás, mas começa a jogar pela defesa, o Michael é muito bom também, que cara fora da curva, cantigio amarelou, ele vai ter que sair, Fausto Vera vai ter que entrar, que é o que eu falei ali, da substituição de necessidade, né, não é o Augusto, foi falta, velho, foi pênalti ali, o juizão não deu, segue o 2x0, 13 chutes contra 1, não é mano, os caras não estão jogando, simplesmente, vou aproveitar, o fim do primeiro tempo aqui, enfrenta a defesa, seja mais expressiva, aproveitar que eu tô com, posse de bola infinita, opa, vermelhinho, vermelhinho, Yuri Alberto, vermelhinho, tá fora, nossa, não tem como perder mais, se eu perder isso aqui, eu nunca mais vou jogar FM na minha vida, agora já era, cadê a falta, foi perigosa não? Eu vou elogiar, estou muito contente com o número de remates, continuei assim, todo mundo feliz, não vou falar mais nada, deixa assim, tá todo mundo bem motivado aí, o cantige, ele tá com muita energia, não queria tirar ele, o foda é ser amarelo dele aí, vamos lá. Acho que a chance de existir um Corinthians Que joga pra cima desse jeito aqui é zero Nunca vi um Corinthians Que vai pra cima desse jeito Foi só falar, o cara voltou lá pro zagueiro Meu Deus Ah, Renata Augusto Jamais Jamais perderia esse gol, jamais Meu Deus O Paulinho, ele tava recomendado ali Pelos fisioterapeutas de jogar 45 minutos Ele já tá 50 minutos em campo Vou tirar ele nos 55 Ele também tem que sair, agora que eu lembrei Ah, não, Benedito Não é possível, véi Que eu vou perder os caras com menos um E com duas finalizações Não Não, 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 não Que isso, meu time dormiu Ó lá O Cássio também Pior que já tem um Um construtor recuado Vou deixar ele de área a área mesmo Já já eu tiro o Cantigio e coloco ele de Armador recuado Rafael Ramos Ó, não é possível que não tenha ninguém melhor pra bater o escanteio do que o Rafael Ramos Ó, o Roger Guedes quer também ficar de brando infinito Toca a bola, maldito 17 chute Não sai gol Tem que treinar a finalização Tem que treinar a finalização, véi Esses caras aqui não tão conseguindo jogar, não Ah, não, véi Eu vou perder, eu tenho certeza Opa, opa Olha o domínio do idiota Olha o domínio do idiota Não, Yuri Alberto Não Ah, não, não, não Eu vou tirar o Cantigio agora Que se ele for expulso eu vou perder o jogo Tenho certeza Ó Vou colocar o Vera lá E vou pôr o mosquito aqui Aí ó Assim fica bom Aí vou deixar o Maicon de construtor avançado apoiar O mosquito de extremo direito Mesala O Renato Augusto E o Vera vai no lugar do Cantigio Fausto Vera Renato Augusto ele sempre faz esses golzinhos aí de cabeça Nossa, quem tá cansando é o Rafael Ramos, hein Quem tá cansando é o Rafael Ramos Pô, não sai mais nenhuma jogada 80 minutos, o jogo vai acabar Renato Augusto que vai ter que sair O cara tá exausto Do Queiroz ao Ramiro Com o Ramiro de área a área Ah, recuperador de bolas, melhor ainda Melhor ainda Ó o mosquito, ó o mosquito Chama no jogo Chama no jogo, menino Ah, pelo amor de Deus Eu tô falando, na hora que o Fagner aposentar Acabou o time Acabou, não tem lateral direito não Não, 2x1 Resultado sincero Campeão da Libertadores Será? Ah não, só porque eu falei Jogada não Ah não, ah não Meu Deus do céu É gol deles Meu Deus do céu Meu Deus da trave Na trave Não foi pênalti Na trave, véi Nossa Meu Deus do céu Os Roger Guedes Ainda bem que alguém quer ganhar, né Nesse jogo Ainda bem que o Roger Guedes Não veio pra perder não Bora, mosquito Bora, filho Bora, mosquito Sozinho Debrou o campo inteiro Michael Não dá pra entender Ah Ah não, cara Vai, acaba logo Escanteio 25 chutes A 6 65% De posse de bola Será que é porque eu pus Enfrentar a defesa E ser mais expressivo Que não tá mais nada dando certo Era só pra deixar no primeiro tempo Isso, agora que eu lembrei No fimzinho do primeiro tempo É bom que agora A gente dá uma segurada No jogo Vou tirar isso aqui também Deixar o ritmo mais normal Não precisa ir tão rápido não Fica tranquilo Eu tiro O Vera joga bola, hein Falso do Vera Joga muito Ó É agora Mosquito É só fazer Acabou Acabou É campeão do Libertadores Aí, primeira temporada Pelo menos um título importante Aqui pra Pra ficar satisfeito, né Será que o jogo final Vai ser fácil assim também? Nossa, golaço do Mosquito Mas o goleiro ali também Desmaiou Deu tela azul no goleiro Acabou 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 E a campeão Pode apitar já Mesmo se eles fizerem um gol Tá tranquilo É tudo nosso Ó o Yuri Alberto Vai fazer mais um Vai fazer mais um Ixi Não acredito Tá vendo? Essa animação do goleiro Já parece que foi diferente também Ó, mas pelo amor de Deus Eu queria mostrar pra vocês aí Que o quanto o Yuri Alberto é bom Mas nesse jogo aqui Ele não quis mostrar Sinto muito É, se bem que ele fez um gol, né Mas Errou uns 5 Gol feito Tá boa, campeão Aí, mais uma Libertadores Pro Coringão Ó o Cássio 36 anos já O Cássio Vai, filha Levanta a taça Tá do nosso Não tem nenhum barulho Não tem nada Faltou um somzinho aqui, né Agradecer a torcida O Fausto O Fausto virou uma estrela ali Eu acho que era ele E é isso Acabou Deixa eu ver a maior nota do jogo Roger Guedes Jogou muito mesmo, véi Que absurdo E o Mosquito Sempre joga bem também Principalmente quando entra no segundo tempo Descansado Corre pra caramba Parabéns a todos Desfrutem do sucesso aí, pessoal O trabalho foi Essencial pra vitória Olha lá Às vezes você fala isso Um jogador É até pior Você querer falar depois É só falar a primeira vez E pronto O Cássio não tá nem aí O que eu falo Precisa muito trabalho E é isso Deixa eu ver aqui Como que Tá a valorização Dos meus jogadores agora O Roger Guedes 82 milhões Esse Giovani também É uma promessa aqui do Corinthians Ele tá sem rosto aqui Vamos ver se eu baixo Um pack novo de rosto Que já deve ter esse cara Porque ele é uma promessa Absurda do Corinthians Fausto Vera também Tá bem valorizado Matheus Vital Ramiro também Muito valorizado Vou até vender esse cara aqui Pelo amor de Deus Por esse valor aqui Que já compensa vender Bruno Mendes Joga muita bola também Foi essencial aqui Pra temporada E é isso Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Infelizmente a gente Não viu o Fagner aqui O rei das assistências Do Corinthians em ação Mas mesmo assim Conseguimos ganhar A final da Libertadores Deixa eu ver aqui Como que ficou O melhor marcador Estatística Visão geral de jogadores Foi o Hulk Nossa ele fez muito gol O Hulk 15 gols Vixe Fagner perto das assistências Mais remates O Hulk Caramba O Atlético Mineiro Jogou bem né Mais vezes melhor jogador Luiz Vasquez Vixe 21 anos Cara é top O Gabriel Barbosa Também todo mês Ganha o melhor jogador Do mês É já foi pro Liverpool Agora que eu lembrei Foi pro Liverpool já Já saiu do Flamengo Vixe mas ó 25 jogos 23 gols Pelo amor de Deus O Flamengo Tá demais Nesse Esse FM aqui É até meio bugado Mesmo Porque tipo assim Ele tava Eu lembro que ele ficou O Flamengo chegou a ficar Com 18 vitórias Um empate E uma derrota Esses números do Corinthians Aqui já é de ser campeão Né Isso é louco Mas talvez eu não seja Mas então é isso galera Não esquece aí De se inscrever no canal Pra me dar uma força Meu canal é novo Sua ajuda é muito importante Muito obrigado Por quem assistiu o vídeo inteiro Tamo junto E até a próxima Falou